Olá, aqui é o Eric do Francês com o Francês. Eu sou francês, professor de francês e eu quero te ajudar a dominar o francês de uma forma autêntica para você brasileiro ou brasileira aqui no Brasil. E hoje a gente vai ver algo que eu escuto sempre, que é, será que o francês é um idioma realmente difícil? Bom, essa aqui faz 10 anos que eu estou aqui e faz 10 anos que eu escuto isso. Eu tenho muitos alunos durante todos os anos de ensino de francês aqui no Brasil, mas, é verdade, a cada vez que eu tenho uma pessoa, eu sempre, sempre tenho essa pergunta. Eric, o francês é algo que difícil? Bom, hoje vai ser um vídeo sobre isso e eu decidi trazer um pouco de informação sobre isso. Então, dá uma olhada aqui. Se você pesquisar na internet e você se perguntar se o francês é algo que realmente é difícil, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um monte de questões. As aqui são do Yahoo, Yahoo Perguntas, Yahoo Answers, e você tem muitas perguntas. O francês é difícil? O que é mais difícil? Aprender francês, italiano? Aprender francês pode ser difícil? A língua francesa é muito difícil de se aprender? E não pá por aí, não. Então, quantos anos do curso para aprender francês? É difícil? O idioma francês é difícil? Por que a língua francesa é difícil? Bom, enfim, você vê um monte de coisa falando que o francês seria uma língua difícil. Difícil de se aprender, difícil de utilizar. Mas não pá por aí. O francês, segundo o site super interessante, seria mais difícil que o espanhol, o italiano, ou seja, seria uma das línguas mais difíceis. Aprender francês é entendo porque não é tão difícil, mas mesmo assim continua sendo difícil. Aprender francês é difícil? Tira a sua dúvida. Francês é difícil? Mas daqui a gente está no fórum do Duolingo. O francês é uma língua difícil de aprender? Bom, enfim, essa aqui eu peguei só algumas manchetes de site, alguns fóruns que eu encontrei falando do francês que seria um idioma difícil. Mas será mesmo? Será que é difícil? Bom, isso que eu quero ver com você. Será que é um mito? Será que é verdade? Eu, como professor de francês, eu já ajudei muitos alunos. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dá mais de 3.700 alunos. Ou seja, eu tenho um pouco de experiência para te responder a essa pergunta. Bom, primeiro, a coisa mais importante quando se trata de aprender algo, que seja um idioma ou que seja qualquer outra coisa, você não pode escutar qualquer pessoa. Você tem que conversar com alguém quem sabe. Veja bem, se você perguntar para alguém que não fala francês, se o francês é difícil, o que ele vai te falar? Muito provavelmente vai te falar que é. Se você falar com alguém que faz Karaté, Jiu-Jitsu, Kung Fu, eu vou falar de Kung Fu porque é algo que eu gosto. Você vai falar Kung Fu é difícil? Para alguém que nunca fez, é. Porque você tem que saber todos os golpes, as técnicas, as posições e tudo mais. E a mesma coisa para o francês. Você não pode se focar em alguém que não sabe para te responder, porque senão a visão dessa pessoa sempre vai ser distorcida. Então, se você quiser realmente, se o francês é um idioma que é difícil ou fácil, por que você não pergunta para alguém quem sabe? Eu sei, porque eu sou professor de francês, mas pergunte para os alunos. Pergunte para quem já estudou francês, quem já fala francês. E não, quem não sabe, quem não fala. Bom, para falar sobre esse mito, ou essa verdade, eu vou te falar alguma coisa. Todos nós somos capazes de aprender algo. Todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa. A nossa função do nosso cérebro é aprender. Ou seja, nós somos realmente máquinas de aprender. Todo mundo que tem um cérebro funcional, que funciona normalmente, é capaz de aprender. Se você pensar bem, na verdade, o nosso cérebro, ele imita ondas cerebrais. E quando você vai ser confrontado com algo novo, que é o caso, por exemplo, o idioma, ou alguma técnica nova, essas ondas são muito grandes. Elas são mais cansativas. E para economizar o esforço, o que faz o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele tem a memorizar, a transformar essas informações em nova rotina para gastar menos energia e para economizar e para funcionar melhor, etc, etc. Ou seja, o objetivo principal do nosso cérebro é aprender. O objetivo principal do nosso cérebro é memorizar coisas, transformar essas coisas em uma rotina para ficar mais fácil de utilizar e de gastar menos energia. E isso acontece, não só com o francês, mas se você for pensar, com muitas coisas. Aqui eu levei três exemplos. Primeiro exemplo do carro. Não sei você, mas eu, a primeira vez que eu subi num carro, para eu tirar a carta, entrei no carro, coloquei o cinto de segurança, coloquei a chave do contato. Aí o instrutor que estava do meu lado falou, pode ir. A gente estava num estacionamento. Eu sabia a teoria. Eu tinha que pisar na embreagem, colocar a primeira, porque na época o câmbio era manual, não era automático, desculpa. E o que aconteceu? Aconteceu isso. O carro morreu. Eu não consegui passar a primeira marcha e avançar bonitinho de primeira vez. Por quê? Porque eu não estava acostumado a muitas informações ao mesmo tempo. Eu me confundia, eu me perdia. Era muito complicado. Era muito delicado. E por isso, no começo foi difícil. Mas depois, com o treino, com a prática, foi indo. Foi indo. Foi indo. E hoje eu dirijo tranquilo. Eu nem penso quando eu coloco a primeira, segunda, terceira. Enfim, eu vou indo. Mas acontece só com o carro? Não, claro que não. Você já entrou numa piscina? Talvez sim, talvez não. Eu não sei. Mas a chance é que, no ano do Brasil, você já entrou numa piscina e talvez você já saiba até nadar. Bem, razoavelmente bem. Talvez você até faz competição. Mas se você já viu uma pessoa que entra pela primeira vez numa piscina, geralmente uma criança, talvez um adulto, não sei. No começo, ninguém sabe nadar perfeitamente. No começo, você vai, talvez seja abaixo de água, você vai encontrar jeito, mas você não sai nadando. Não existe. Se alguém te jogar numa piscina, no começo fica muito difícil ficar acima da água, para você não se afogar na água. E com o tempo, hoje em dia, sei lá, se você, com muita prática, você vai saber nadar. Você até, talvez, vai saber fazer vários tipos de nada, né? Que a gente tem, eu não sei nem os nomes em português, mas muitas situações. Você consegue flutuar, você consegue fazer tal coisa, você consegue fazer muitas coisas. Que no começo, não era automático. Mas teu cérebro te ajudou a transformar essa atividade em rotina para ser menos difícil. Acontece só com o carro, a natação, o idioma? Não, claro que não. Na hora de escrever também. Lembre-se, na primeira vez que você escreveu, como que saiu? Primeiro que você não sabia nem segurar o lápis, a caneta, não sei. E segundo que saiu tudo feio. Hoje em dia, você praticou tanto que você transformou isso como a rotina. É um ato que você não precisa nem pensar como segurar a caneta. Você vai escrevendo, você vai até abreviar, ter sua própria liberdade para personalizar a sua letra. Você vai escrever em letra batom, você vai escrever em letra como de caligrafia, enfim. Qualquer um faz do jeito dele. E, basicamente, é isso. No começo, toda coisa para se aprender merece um esforço maior. Por quê? Porque nosso cérebro tem que se acostumar com essa nova coisa. Óbvio que o carro, a natação e até escrever, você precisa... Não só tem a cabeça, também tem músculo envolvido, tem coordenação, tem muitas coisas envolvidas. Mas, com a prática, você vai normalizar esse tal comportamento e vai ficar mais fácil. Então, será que é mito? Será que é verdade? Eu acredito que não é verdade. Porque nós somos feitos para aprender. Nós somos feitos para transformar coisas novas que a gente não sabe em coisas do cotidiano. A nossa rotina para internalizar essas coisas. Bom, e o francês? Será que o idioma é a mesma coisa? Será que a parada é o mesmo funcionamento? Vamos ver isso já. Bom, o francês... Vamos raciocinar um pouco. Para vocês, no Brasil, é outro idioma. Ok? Então, é diferente do português. Ele é outro idioma. Ele nasceu na França. O português brasileiro vem do Portugal. Enfim, essas coisas. Então, como é um outro idioma, você vai ter que memorizar outros padrões. O que são padrões? Outras palavras, outros verbos, outras conjugações. Outro jeito de falar, talvez, as mesmas coisas. Ou outro jeito de falar coisas diferentes. Porque cada idioma é um idioma. Então, não dá para se encaixar tudo perfeito. A gente vai ter que adaptar. Bom, e no começo, igual você dirigindo um carro, igual entrar na natação, igual... Qual que foi o terceiro? Igual a escrever. Seu cérebro vai pedir, vai exigir um esforço maior para você começar a utilizar. Então, no começo, você vai ter que se concentrar mais. Você vai ter que focar mais. Você vai ter que estudar mais para tornar isso mais natural. Entrar cada vez mais na sua rotina até ficar no modo automático. E quando a gente fala de modo automático, eu estou falando de fluência mesmo, tá? O que é modo automático no idioma? E ser fluente no idioma. Então, é isso, exige esforço, exige várias coisas. Bom, para alguns, isso, essa automatização, né? Colocar o francês na sua rotina para diminuir o trabalho, os esforços da sua cabeça mesmo, para alguns é mais fácil. Para outros é mais difícil. Porque, felizmente ou infelizmente, eu não sei, nós não somos iguais. Por quê? Porque cada um tem uma realidade que é diferente. É isso. Cada um tem um ritmo de vida que é diferente. Eu, por exemplo, eu sou pai da Alice, que tem seis anos, que vai fazer seis anos, e o Pia, que tem quatro anos e meio. Então, para mim, a minha rotina é muito louca, porque ela é tudo feita em cima deles. Eu tenho minha esposa também, então a gente tem que gerenciar nossas atividades. Ou seja, para eu aprender um novo idioma, tem um fator família que vai complicar. Mas, também tem outras coisas que me ajudam, que vão me motivar, enfim. São coisas que vão agir. Então, cada um tem uma realidade que é diferente. E cada um pode tirar vantagem disso ou tem desvantagem, dependendo. Mas, sempre eu vejo o lado positivo das coisas. Então, eu prefiro tirar vantagem das coisas que ver o lado negativo. Mas, vamos lá. Por que vai depender de vários fatores? Isso que eu falei mais ou menos, mas, primeiro, você vai ser mais fácil, né? Seu sucesso no idioma francês depende, principalmente, aqui, da sua exposição. O que é a exposição? A exposição é o contato que você vai ter diariamente ou sempre com o idioma. Ah, quantos filmes você tem acesso? Quantos vídeos você tem acesso? Quantas leituras você tem acesso? Enfim, qual quantidade de informação você consegue absorver? Você consegue ficar em contato com o francês para agregar ele à sua rotina, à sua realidade? Mas, não só isso, a sua motivação também. Você quer mesmo aprender francês? Isso faz toda a diferença. Por exemplo, quando um aluno quer aprender francês porque ele é apaixonado pela França, pelo idioma, ou que ele tem uma meta, por exemplo, eu quero aprender francês porque eu quero estudar na França. Tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque você tem um propósito. Então, se você quiser, quando você quer algo, você pode, tá? Em francês tem uma frase que eu gosto muito, que é Quand on veut, on peut. Quando a gente quer, a gente pode. E esse querer, ele é muito importante. Por quê? Porque ele que vai te mover. Ele que vai te ajudar a fazer acontecer nos dias que você não quer tanto que aconteça as coisas. Tem que ter uma baixa diminuição. Isso acontece muito, por exemplo, quando, às vezes, são pais que pagam um curso pro filho. E o filho tá nem aí. Por exemplo, um pai que vai pagar um curso de tênis pro filho dele porque o pai ama o Roger Federer. Meu filho gosta de futebol. Então, o pai pode pagar, mas o desenvolvimento da criança não vai ser tão legal. Porque ele não é o herói que ele quer ser. Não é isso que ele quer. Então, você tem que, às vezes, escutar a sua motivação. Será que é isso que você quer? Então, se você quiser isso, você vai fazer acontecer. Bom, outra coisa é a dedicação. Que é diretamente ligada à sua motivação. Mas não necessariamente. A dedicação ou exposição é tudo ligado, tá? Entendeu? São as coisas que você vai fazer pra criar e pra fazer acontecer novamente. Ah, então você vai estudar um dia por semana. É diferente de dois dias. Que vai ser diferente de três dias. Que vai ser diferente da rotina que você vai criar. Esse é o estado físico. Será que você é cansado? Será que você não é cansado? Que você está disposto? Óbvio. Se você trabalha o dia inteiro, fica mais difícil ter a cabeça livre pra você estudar, tá? Então, tudo isso daqui são os fatores pra você ter uma performance boa na hora de aprender o francês. Bom, esses aqui são alguns pontos só que expliquem porque algumas pessoas, pra algumas pessoas é mais fácil, pra outras é um pouco mais difícil, tá? Mas, se você está nessa aqui, ó, você tem que encontrar quais são suas razões, quais são as motivações e como transformar essa pessoa infeliz em pessoa feliz, em pessoa que tem um sucesso no idioma francês. Eu te garanto que não é tão difícil assim. Basta você querer. Basicamente, eu poderia ter colocado aqui, ó, só o verbo querer, que já faz uma grande diferença. Porque, quando a gente quer, a gente quer. Você acha que um maratonista, um corredor, um atleta, ele chega na medalha de ouro só porque ele é bom, que ele tem uma genética boa? Também. Mas, não só. Ele tem um corpo, ele tem uma alimentação, ele tem um estado de espírito, ele tem um conjunto de fatores. Então, você tem que ativar essas coisas. Então, facilidade, dificuldade do idioma, eu não acredito muito. A partir do momento que você coloca todos os pontos essenciais para você se colocar numa situação de sucesso. Esse daqui é muito, muito importante mesmo. Bom, o que você tem que saber em relação ao francês, né? Quando as pessoas me falam, o francês, Eric, é algo que é difícil, o que eu gosto de responder? Eu falo, bom, primeiro, o francês é uma língua que é românico. O que é uma língua românica, Eric? Uma língua românica é uma língua que se originou da evolução do latim, tá? E será que o português também? Lógico, o português e o francês são duas línguas que têm a mesma origem. Ou seja, tem muitas palavras que são similares. Ou seja, são dois idiomas amigos, igual nossos dois personagens. E por isso que se você conversar um dia com o francês, você vai ver, até mesmo se você não falar absolutamente nada, nada de francês. Pergunto para o francês, conversar com você articulando bem e falando devagar, você vai entender 70% para mais da comunicação, tá? O francês acontece com muitas pessoas. Se eu falar em francês devagarzinho agora com você, insistindo com algumas palavras, facilitando sua compreensão, você vai entender. Mesmo nunca tendo estudado francês. E isso pouco importa. Sua idade, seus estudos, sua classe social, você vai entender. E é muito louco se você pensar, porque você consegue entender. Claro, o francês é um pouco mais distante com o espanhol. Claro, o francês é um pouco mais distante, talvez, do italiano. Mas, é muito simples de entender. A pronúncia é diferente, mas você vai ver que tem muitas coisas em comum. Ó, vamos lá. Quais são esses elementos em comum? Quando eu falo que tem muitas coisas, é para não falar tudo. Porque quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo. Vamos lá. Por exemplo, o alfabeto em francês é o mesmo alfabeto com o alfabeto em português. A gente tem 26 letras iguais. São as mesmas. A, B, C, etc. São quase as mesmas. Tem umas diferenças de pronúncia, de fonética. Mas, basicamente, é a mesma base. A partir do momento que você tem a mesma base, e que você sabe disso, tudo fica mais simples. Você tem que positivar também. Não veja... Bom, eu não costumo ver o copo do lado vazio. Eu sempre vejo a metade, a outra metade do lado cheio. Porque eu acho que é mais fácil. Se você ficar mais positivo, se você ficar mais disposto e motivado, sempre funciona melhor. Óbvio, se você começar a falar... Ah, é difícil, porque... É, realmente, algumas letras que são iguais. Mas, muitas letras são muito diferentes. E daí? São diferentes. Que legal. Você vai aprender coisas novas. Você vai ativar a zona do seu cérebro. Você vai trabalhar. Você vai estudar. Você vai descobrir coisas legais novas. Bom, o alfabeto, então, ele é igual. A base do alfabeto são 26 letras iguais. Diferentemente do japonês, por exemplo, que usa o kanji, o chinês, o russo, né? Ou as outras idiomas, que a gente tem muitas coisas diferentes. E até mesmo letras diferentes. Esse daqui já te ajuda demais. Só não acentuação também. Os acentos são quase iguais. Em francês, a gente tem o acento agudo, o acento grava, o acento circunflexo. Ponto. Basicamente, só isso. Ah, não. A gente tem um extremar. Eu acho que é só isso. Talvez eu vou esquecer um. Mas, em português, vocês também têm o tio a mais. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Ou seja, você não tem tanta diferença na parte escrita. Na fonética, um pouco, tá? Eu não estou falando que eu não tenho diferença nenhuma. Mas, na parte escrita, não tem uma diferença gigante. Na parte escrita, não tem uma diferença absurda em relação a isso. Bom, um outro ponto que é fantástico e que é igual é a sintaxe, gente. A frase... Bom, sintaxe é um palavrão didático. Que significa o jeito de formar as frases, tá? Para simplificar. Então, em francês, igual em português, as frases seguem o mesmo padrão que sujeito, verbo, complemento. E isso é fantástico porque você sabe que, basicamente, funcionando com uma tradução rápida ou com um esquema de transparência, o paralelo, você consegue criar outras frases. Por exemplo, eu, em francês, é je. Estou ou sou, em francês, é suis. E feliz e contant. Então, você sabe que se faz je suis contant, significa eu estou feliz. E pronto, acabou. E se você quiser continuar a sua frase, você vai continuar do mesmo jeito. Porque a estrutura, a sintaxe, a síntaxe, ela é igual. E isso vai facilitar demais o seu aprendizado. Porque você já vai pegar a mania. Você vai se arriscar. Você vai chutar, às vezes, jeito de falar. E vai funcionar. Por quê? Porque a mesma origem latim, o alfabeto é igual, a sintaxe é igual e a síntaxe é muito parecida. Não é sempre igual, mas é muito parecida. Outras coisas. As regras gerais. Aqui, para quem gosta de gramática, tá? A gente não tem necessidade de memorizar as regras gramáticas, não. Mas, às vezes, elas vão ajudar. E as regras são muito parecidas. O idioma francês, ele funciona com tempos verbais. Conjugações que vão variar em função da pessoa. Por exemplo, eu sou, eu sou, tu é, você é, ele é, ele é, ele é. Então, basicamente, funciona igual. Concordância entre gênero e número. É o famoso masculino, feminino, singular, plural. Em francês, também tem essa regras. Porque tem alguns idiomas que não têm esses negócios. E fica mais difícil, porque a gente tem que contextualizar. A gente tem que... É basicamente a mesma coisa. Então, pensa assim, será que é tão distante assim do português? Será que é tão difícil assim do português? Claro que não. É questão de querer. Quando você vê os pontos positivos, todas as semelhanças, tudo fica mais claro. Outro ponto que são os elementos em comum são as palavras. Você sabe que tem muitas palavras francesas no idioma português. Português, que são, eu acho que vocês falam daqui de galicismo. E tem muitas palavras latim no francês. Então, tem muitas vezes, você vai ver que você consegue, que você conhece muitas palavras no dia a dia que são, na verdade, francês e que vocês utilizam em português. Ou, se elas não são francesas, que elas são iguais em francês e em português. Aqui, para te ajudar a entender, eu selecionei alguns exemplos. Por exemplo, o verbo partir. Em francês, é partir. E significa exatamente a mesma coisa. Ó, você já conhece uma palavra. Outra. Fumer. Fumer significa fumar. É muito parecido. É uma letra. É uma pronúncia diferente. Tudo bem. Mas, se você lê aqui, você já consegue identificar e você já memorizou como é que funciona. Outro verbo. Entrer. Que significa entrar. Entrer, você vê, é muito parecido com o português. Aí, depois, a gente tem palavras francesas no idioma português. Que é vitrina. Uma vitrina. Uma loja, por exemplo. Boutique. Será que você não conhece boutique? Sim, lógico que você conhece boutique. Porque é uma palavra que utiliza também. Bidê. Que não é uma palavra muito romântica. Mas, bidê é bidê. É uma palavra que é francesa. E bidê é a mesma palavra em português. Ou seja, você tem uma infinidade. Não infinidade. Não vou explicar. Mas, você tem muitas possibilidades em francês no idioma português. Tem muitos casamentos que mostram que você tem muitas semelhanças e tudo fica mais fácil. Por quê? Porque você vai utilizar um, utilizar outro e fica mais tranquilo. Então, conhecendo essa semelhança, você consegue se arriscar mais. E, gente, o sucesso no francês é questão de se arriscar. Por quê? Porque se você, você vai tentar, tentar, tentar e vai funcionar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não falava absolutamente nada de português. Eu te juro. Nem chocolate eu entendia. Nem pão na padaria eu conseguia comprar. Nem uma pizza no delivery eu conseguia comprar. Mas, quando eu comecei a me tocar da grande semelhança, não me tocar, mas quando eu comecei a me arriscar graças a essa semelhança, é muito mais fácil. Porque eu tentava, né? Um verbo que acaba em AR em português, geralmente acaba em ER em francês. Em francês, muitas palavras masculinas que acabam com O, não, acaba com O em francês. Um AR em cap... Enfim, quando você vai se tocar nessas semelhanças, quando você vai se tocar dessas possibilidades, você vai se arriscar e vai funcionar mais. Eu te garante. Por quê? Porque o francês e o português têm muitos elementos em comum. Na verdade, são dois idiomas que eu falo, que eu digo, né? Eles são amigos. Eles são quase primos. Bom, essa aqui, como talvez não for o suficiente, eu vou te dar mais uma boa notícia. Essa aqui vai ser o presente, o extra dessa aula aqui. Se cento por cento... Se cento e seis, desculpa, do vocabulário do inglês vem do francês. Ou seja, no Brasil, muitas pessoas falam inglês ou têm muito contato com o inglês. Essa aqui é presente, tá? Por quê? Porque muitas palavras que você usa, às vezes que você não conhece o francês, se você for utilizar a transparência, o inglês, você vai falar assim, poxa, essa palavra ela parece muito como uma palavra em francês. É verdade. Por quê? Porque historicamente houve uma invasão francês na Inglaterra. Eu acho que foi nos anos 1000, talvez um pouco antes. Eu não sou um bom de história. Mas, teve uma vivência, uma convivência muito grande do povo francês na Inglaterra. E os dois idiomas se misturaram muito, tá? Então, o francês influenciou demais o inglês, tá? E muitas pessoas pensam que o inverso, que o inglês influenciou o francês. Esse daqui é parcialmente correto. Na verdade, o inglês está influenciando o francês moderno e o francês clássico influenciou o inglês clássico, na verdade. É uma razão histórica. Mas, vamos lá. Quais palavras tem, por exemplo, no inglês que vem do francês que você provavelmente conhece? Eu não sou bom de inglês, tá? Custom e coutume, que é um hábito, um costume, tá? Então, você vê essa palavra. Bom, tudo bem que esse daqui parece muito com o português também. Mas, se você consegue fazer um atalho para o inglês. Bom, em francês, significa prude, que vem do antigo francês courageux. Ou seja, se você vê essa palavra, você pode utilizar esse aqui ou esse aqui em português, que é muito parecido com o corajoso. Curtain. Curtain, em inglês, significa cortina, que é uma velha, velha, velha palavra que significa riduque, uma cortina. Também que é a mesma coisa e muito parecido com o francês. Então, você vai utilizar essas coisas, essa origem franchise, igual em franchise, que seria franquia. Então, você vê que aqui, por exemplo, franquia, você não consegue entender o que é uma franquia. Porque franquia é diferente demais para você. Tudo bem, se você tem uma mínima noção de inglês, talvez você vai conhecer essa palavra. E isso vai te ajudar a utilizar a cada vez mais e a entender mais. O segredo é não ficar fechado ao idioma. O segredo é quando você aprende o idioma, quando você vai querer dominar o idioma, para você se comunicar no idioma. Então, você tem que se abrir, quebrar as barreiras, quebrar esse não, sabe? De não e não entender. Você tem que ficar a mente máximo aberta e falar, oh, essa palavra que eu não entendi, com o que ela se parece? Será que ela se parece com uma palavra em português? Será que ela se parece com uma palavra em inglês? Às vezes, basta você reescrever à mão essa palavra, para você se tocar e falar, poxa, essa palavra se parece muito com tal palavra em português. Ou, essa daqui se parece com uma palavra em inglês que eu conheço. Ou uma outra palavra. Enfim, é muita questão de ficar aberto, aberto à mudança, né? A essa transformação que vai estar acontecendo com você, para você entender e para você melhorar o seu francês. Basicamente isso. Bom, opa, é isso aí. Então, agora, o que eu tenho para te dizer? Você já entendeu que o francês não é um idioma que é difícil de aprender. Ó, gente, eu sou a prova viva disso. Na verdade, nem sou eu, né? São os meus alunos que chegam, chegam de barreira, às vezes, que vão aprendendo francês de um jeito descontraído, que vão aprender francês de um jeito mais fácil. Por quê? Porque os dois idiomas são idiomas que são primos. Então, é isso aí. Não pense que o francês é um idioma difícil de aprender. Também não é um idioma que é fácil. É um idioma que necessita você querer. Você querendo, você vai fazer as coisas acontecerem para você saber, para você dominar o francês. Bom, gente, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostar, dá um like, por favor. Se você gostar mesmo do canal, você pode também assinar o canal para você se inscrever e para você ficar dentro e receber todas as notificações. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, com arrobas francês como francês. Me segue lá, que eu posto muitos conteúdos todos os dias. Eu posto fotos pessoais, posto dicas, posto vocabulário, posto expressões, insights, enfim. E bem mais completo e também no meu dia a dia. Então, me acompanha lá também. Me segue, faz isso já. E a gente se vê no próximo vídeo. Salve! Tchau!